O LRC é um centro de pesquisa dedicado aos raios. Minas Gerais, em geral, tem uma incidência de descargas muito elevada. As implicações disso são muito fortes, tanto econômicas para as empresas que deixam de produzir, quanto também no aspecto de segurança. Imagine, a falta de energia, nós vamos ter comprometimento de todo o aparato de segurança, hospitais, corpo de bombeiros, etc. Hoje o LRC é um dos centros, talvez um dos três centros mais desenvolvidos do mundo, respeitado no mundo todo pelos resultados, tanto do ponto de vista teórico, experimental, quanto também tecnológico que ele vem gerando. Inclusive, nós temos alguns equipamentos originais que a gente não encontra no mercado, nem no nacional, nem no internacional, e nós temos que desenvolver isso. Então, hoje, nós temos uma carteira de projetos de alguns milhões de reais por ano. Então, nós tivemos casos de linhas que tinham mais de dez ligamentos, e depois da nossa atuação, esse número caiu para a faixa de um. E, em condições extremamente desfavoráveis, nós conseguimos gerar soluções inovadoras e eficientes. Legenda Adriana Zanotto